Agora uma boa notícia para os prefeitos dos vales do Rio Doce e do Mucuri. Segundo o Instituto Climatempo, a chuva na região está prevista a partir do dia 20 desse mês. É o Climatempo que está falando, sou eu não, tá gente? Eu falo de comércio que vai chover, eu não sei de chuva nenhuma, eu não sou profeta Elias, né? Quem vai contar pra gente é o professor Rui Brando Reis, esse é fera. O que os modelos estão prevendo aí, principalmente entre os dias 20 e 28, que é quando nós vamos voltar a ter chuvas significativas. Olha, estamos prevendo chuvas para o noroeste do estado, para as regiões sul, central, zona da mata, mas essas chuvas também deverão chegar no leste de Minas e até mesmo na Bahia. Então com a chegada de um sistema frontal a partir do dia 20, chuvas significativas estão sendo previstas. Esse é um resultado de um modelo americano, vamos dizer, um supercomputador dos Estados Unidos que está gerando essa previsão meteorológica. Foi ele que falou, né, diretor, que vai chegar a chuva aí, não fui eu não. Eu não sei nada de chuva não.